E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Hatchpatch e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu vou falar tudo que você precisa saber sobre o Desafio de Gênios, que faz parte do evento Parque de Diversões. Então bora comigo e solta a vinheta! O Desafio de Gênios vai ocorrer todos os meses entre os dias 15 e 19. E você poderá receber como recompensa um título que vai durar por 3 dias, além de uma decoração para o seu chat ou até mesmo mapa de artefato dourado e tickets para rodar na roleta do evento Parque de Diversões, certo galera? Além disso, nos prêmios diários, apenas ao participar, você irá ganhar 20k de estrela de prata e um baú de ouro. A primeira coisa que você deve fazer é ficar atento à mensagem que vai aparecer na sua tela dizendo qual é a palavra-chave que você deve digitar no chat global. No meu caso era inteligência. Eu digitei inteligência e a partir desse momento eu estou inscrito para participar do desafio cerebral. E galera, essa é a mensagem de confirmação que vocês precisam aceitar para entrar na arena. Após confirmarem, lembrando que vocês têm 30 segundos para fazer isso, vocês serão direcionados para a arena do evento. E nesta arena vocês verão que existem 3 círculos. O círculo azul é o local onde todo mundo fica. Aí é o ponto inicial do evento. E percebam que existem 2 outros círculos dentro da arena. Um verde e um amarelo. O círculo verde é onde vocês devem ir caso a pergunta, caso a afirmação que seja colocada na tela seja correta. Caso ela esteja errada, vocês devem ir para o lado esquerdo no círculo amarelo. Vocês têm alguns segundos entre cada uma das perguntas e todo mundo inicia na mesma posição. Uma dica que eu dou é se você não souber a resposta, tente seguir a maioria do seu servidor, certo? E agora galera, começou o evento. Eu vou mostrar para vocês algumas das perguntas que podem aparecer. Lembrando que elas são sempre aleatórias. Olha só, agora perguntou se colocando soquetes nos seus equipamentos, você consegue aumentar os seus atributos colocando cartas neles. E a resposta é correta. Então vocês leem a afirmação ou a pergunta, e vocês irão responder se aquela pergunta é sim ou não. Certo? É muito simples, não tem segredo nenhum. As perguntas e respostas são de conhecimentos gerais, não necessariamente apenas sobre o Tales of Wind. A segunda pergunta é se você pode fazer um pedido de casamento com o Edmond, lá na igreja do Tales of Wind. E a resposta é correta. Esse é todo o processo que você deve fazer durante todas as perguntas. Lembrando que nós temos 10 perguntas. E após a sexta pergunta, galera, olha só o que acontece. A quantidade de pessoas que permanecem na arena, ela é diminuída. E por exemplo, agora galera, estou no sexto round, e apenas 30 pessoas vão continuar na arena. Então olha só, a pergunta foi se a penicilina foi descoberta no ano de 1930. A resposta é errada. Então os 30 primeiros que chegarem em cada um dos círculos vão conseguir seguir na competição. E assim sucessivamente. Agora não são mais 30, são 12. Então no round 7, apenas 12 pessoas vão continuar. E isso vai diminuindo, fazendo com que obrigatoriamente pessoas sejam desclassificadas. Que foi o meu caso nesta resposta. Então vejam só, eu errei a pergunta, disse que não, quando na verdade era sim. Então o que aconteceu? Eu fui removido da arena e agora eu sou apenas um mero telespectador. E assim será até o final. A gente vai observando as pessoas que ainda estão jogando. E quando elas finalizarem, a gente saberá quem é o campeão. Então galera, isso é tudo que eu tinha para falar sobre o desafio de gênios. Ou desafio cerebral, como vocês prefiram falar. Que faz parte do evento Parque de Diversões. Muito obrigado pela presença de vocês até agora. Não esqueçam de deixar o like no vídeo. Compartilhar com seus amigos. Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até a próxima e valeu! Não esqueçam de deixar o like no canal e ativar o sininho de notificações.